É claro, não há nada melhor do que uma cerimônia de boas-vindas. Vermouth Lionheart. Os únicos que podem ter o emblema do leão no peito são os descendentes diretos de Lionheart. Meus outros parentes ainda não chegaram? Você foi o primeiro, jovem mestre Eugênio. Irei guiá-lo até a casa dos convidados. Meu nome é Nina, jovem mestre Eugênio. Estarei servindo o senhor durante sua estadia. Por favor, toque o sino sempre que precisar de algo. Então, pelo menos, me deram um certo. Você parece jovem. Qual a sua idade? Tenho 16 anos. Terminei meu treinamento há pouco tempo. Signaram um empregado que acabou de terminar o treino. Devem estar planejando me disciplinar se eu causar alguma confusão por algum erro que ela cometeu. Estão mesmo determinados a me atormentar. Sabe dizer quando minha família vai chegar? E no máximo 4 dias estarão aqui. Me mostra onde fica a arena de treinamento. Perdão? Qual o nome desse cara mesmo? Eugênio. Ele tem a mesma idade que a gente. Ouvi que ele é um caipira vindo do oeste do império. Aposto que ele sabe usar uma forquilha melhor do que uma espada de madeira. Aposto que a carruagem dele fede a cocô de vaca. Mesmo que seja o nosso parente, devia pagar por ter arruinado a propriedade da família principal. Sim, sim, está certo, irmão. Vamos punir ele. Não vai ser uma punição. Só vamos dar ele um aviso amigável. Vamos lá, Ciel. Você é muito bonzinho, irmão. Nunca procrastinei meu treino na minha vida passada. Mas depois de reencarnar, estive empurrando meu corpo ao limite. E não importa o quão pesado seja o treinamento, meu corpo tem aguentado sem problemas. Até lesões menores se curam rápido. O corpo do descendente Vermouth. É extraordinário além da minha imaginação. Incrível. Ele é capaz de se mover desse jeito, mesmo com sacos de areia nos braços e uma lança. Ei, o que ele está fazendo aí? Jovemestre Cian, Jovem senhorita Ciel, o que traz vocês aqui? Sou o único que faz as perguntas aqui. O que ele está fazendo? Não está vendo? Estou balançando uma lança, idiota. Irmão, esse caipira acabou de te chamar de idiota. Amoriosa, peça desculpas agora. Foi, irmão. Você não foi sincero. Abaixe a cabeça e seja educado. Você e eu temos a mesma idade, não é? Então somos amigos. Por que devemos abaixar a cabeça um ao outro? Acha que eu seria amigo de alguém como você? Você parte dos Lionheart. Não te faz igual a mim. Irmão, a carruagem. Ah, certo. Limpe a carruagem que te trouxe até aqui. Tenho certeza que você sujou as cadeiras com fedor de cocô de vaca. Nina, você é minha serva, não é? Sim. Já ouvi, mestre Eudinho. Então vá limpar a carruagem que eu vim. Com licença? Ah. Eu te disse pra ir limpar. Por que está fazendo sua serva fazer isso no seu lugar e na minha frente? Está ignorando minhas ordens? Eu sou o Cian Lionheart. Ah, eu sou o Eugênio Lionheart. Vamos nos dar bem. Sou a Cian Lionheart. Não quero me dar bem com você. Tenho pouco. Você ignorou o que te mandei fazer. E me humilhou. Que desafio ao duelo. Eu sou o Cian Lionheart.